O Censo Demográfico 2022 já iniciou. Os recenseadores estão passando de casa em casa para coletar informações sobre a condição de vida da população. Assim que um profissional chegar na sua residência, receba ele e responda todas as perguntas de forma correta. Desta forma, você assegura dados reais sobre o nosso município. O Censo Demográfico 2022 se iniciou dia 1º de agosto. Ele está programado para ir até final de outubro. Temos 26 recenseadores, eles estão todos caracterizados com uniforme, crachá. No crachá tem o nome, tem a foto, tem a matrícula. Caso o morador, ele desconfie que não seja o recenseador. Ele tem um número de telefone também que ele pode estar ligando para verificar a veracidade dessas informações. O Censo é realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e tem como objetivo avaliar a evolução da população, oferecer informações sobre o índice de desenvolvimento humano, fluxos migratórios, crescimento e decréscimo da população, educação, estudos e pesquisas científicas, saúde, qualidade de vida, renda, conhecimento da população por sexo, idade, além de levar em consideração a taxa de natalidade, mortalidade e saneamento básico. É a partir desses dados que a gestão vai estar traçando as políticas, as políticas sociais e as políticas públicas para estar atendendo a sua população, principalmente de acordo a cada área, porque a gente entende que cada área é distinta de uma da outra. E falando da parte administrativa, tem uma importância maior porque a partir da quantidade de habitantes, que são os municípios, recebe o FPM. O que é o FPM? O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. É a principal receita da grande maioria dos municípios do Brasil. A população tem que buscar passar as informações verdadeiras, a quantidade de habitantes, a condição de vida, a questão da renda. Não precisa se preocupar com o que vai falar porque essas informações são sigilosas, elas só pertencerão ao IBGE. Isso não vai levar a que ninguém perca algum benefício ou alguma outra coisa do tipo. E sim, essas informações que são repassadas, elas se traduzirão em políticas, em ações do governo, em ações de benfeitorias para a própria população. Como foi receber o recenseador do IBGE? Para mim foi ótimo. Me fez as perguntas, respondi direitinho, como deve. Não tem nada ao normal. A coleta de informações e atualização de dados é feita por dois tipos de questionários. O questionário básico, que possui aproximadamente 26 questões, é aplicado em todas as moradias brasileiras. E o questionário amostra, com 76 questões, aplicada somente a 10% da população. Esse é o mais extenso e detalhado. É a partir dos dados do censo que o governo federal distribui os recursos dos fundos de participação de estados e municípios. E o Supremo Tribunal Eleitoral determina quantos deputados cada estado deve ter. Por isso, é tão importante receber o recenseador e passar todas as informações corretamente. Todo governo trabalha com planejamento. E a partir do planejamento é que são traçadas ações. Não tem como você traçar uma ação sem conhecer a realidade. E é o IBGE que faz essa coleta de dados quantitativos, que ao longo do processo a gente tenta qualificar esses dados para que isso se traduza, tanto em desenvolvimento na economia, onde são as áreas que precisam de um investimento, onde são as áreas que precisam de uma manutenção, do serviço. Então, esses dados, eles são de extrema importância para o desenvolvimento do país. E como o censo é feito de 10 em 10 anos, então essas informações, se elas não forem verdadeiras, elas podem acabar trazendo um prejuízo muito grande que para corrigi-la é só daqui a 10 anos.